De um modo especial, orando por esse familiar que precisa de oração. Esse terço bizantino tão abençoado, mãezinha, passa na frente. Juntos, Jesus. 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 E de joelhos comigo. Nossa Senhora, Mãe de Deus. Nossa Senhora, Mãe de Deus. Nossa Senhora Mãe de Deus Nossa Senhora Mãe de Deus Terceiro mistério Nossa Senhora Mãe de Deus Intercedei, coloca a intenção Nossa Senhora Mãe de Deus Intercedei, coloca a intenção Nossa Senhora Mãe de Deus Intercedei, coloca a intenção Nossa Senhora Mãe de Deus Intercedei, coloca a intenção Nossa Senhora Mãe de Deus Intercedei, coloca a intenção Nossa Senhora Mãe de Deus interceder coloco atenção e nossa senhora mãe-de-deus interceder coloque a intenção nossa senhora mãe de deus interceder coloque a intenção nossa Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei, coloca a intenção. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei, coloca a intenção. Quarto mistério. Mãezinha, passa na frente. 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 E o quinto e último mistério. Obrigado, Jesus e Maria. Obrigado, Jesus e Maria. Obrigado, Jesus e Maria. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.